Uma missão do governo brasileiro visitou a Jordânia neste domingo para discutir a venda de fertilizantes à base de potássio e fósforo. Há interesse da Jordânia em fechar parcerias e investimentos com a indústria brasileira. Segundo o ministro da Agricultura, Marcos Montes, o governo da Jordânia também apresentou possibilidades de vender para o Brasil azeites, doces e tâmaras e de comprar produtos brasileiros como óleos vegetais. As trocas comerciais entre os dois países são de 420 milhões de dólares ao ano.